O projeto, que é de autoria do senador Thelmário Mota, acrescenta nos objetivos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, a conservação dos ecossistemas e a aplicação de medidas de precaução, prevenção e restrição para as atividades que possam causar a extinção de espécies ou a destruição de ecossistemas, além de inserir na lei o princípio da manutenção dos serviços ecossistêmicos. O relator da proposta, senador Lazier Martins, ouviu setores como o governo, a indústria e ambientalistas e fez um relatório que atendesse aos interesses de todos os envolvidos, sanando, inclusive, algumas inconstitucionalidades do projeto original. E destacou que a proposta permite que a natureza seja sujeito de direitos, condição que já existe em outros países. O autor da proposição tem por objetivo conferir à natureza a condição de sujeito de direitos, por meio de alterações da Lei nº 6938, de 81. Desse modo, o projeto almeja obter o reconhecimento da dignidade da natureza e de seu direito à existência, à manutenção e à regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos, independentemente de importância econômica ou de potencial de uso humano. O reconhecimento expresso da natureza como sujeito de direitos é observado em alguns países, como é o caso da Constituição da República do Equador, de 2008.